Salve, salve galera, tudo certo com você? Pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Jeverton Seja muito bem-vindo a mais um videozinho do canal aí, bora que bora né Vamos lá trabalhar mais um pouquinho, olha que nós temos ó Canela pra você que chutou aí, estamos em canela Estamos lá em deslocamento pra buscar o cliente Vamos direto pra Caxias do Sul Eu já desci de Caxias, cheguei na cidade aí agora Estou indo buscar eles ali, vamos levar direto pro aeroporto Depois nós vamos dar aquela tenteada né Tentar aquela velha boa sorte, pegar alguma coisa no aeroporto Então, vamos ver o que o dia nos reserva aí Com fé em Deus, muita fé, muita força de vontade Vamos pegar alguma coisa no aeroporto E vamos descer de volta pra Gramado Eu até, quando eu cheguei aqui, eu fiz uma corrida só Fiz uma corrida, deu R$17,00 Do hotel ele tem no centro Então, já pagou o meu pedágio da ida e da volta E agora, buscar o cliente Deixa aquele like, se inscreve no canal Isso me ajuda, me ajuda E um monte Então, vamos lá Vamos ver se a gente consegue desenrolar esse dia Se não conseguir nada, vamos trabalhar em Caxias A viagem já bateu a meta do dia Bom, chegamos já em Caxias do Sul Olha só Avenida Sinimbu, né Acabei de deixar o pessoal ali Eles não iam para o aeroporto A sogra da cliente que contratou o serviço Ela mora aqui em Caxias do Sul Então, eles iam ficar na casa da sogra O casal com o filho E daí, de repente, quarta-feira Eles querem que eu leve eles pra Porto Alegre pra pegar o voo Então, encerrou essa aqui A minha ideia, que nem eu tinha comentado antes Era chegar no aeroporto e tentar uma descida programado Já cancelemos isso aí Cancelado Por quê? Porque apareceu uma viagem Uma corridinha Uma viagem, digamos assim Um PF Depende do que cada um chama disso Pra pegar a cliente aqui em Caxias Vamos levar lá no apanhador Que é a nossa penitenciária estadual aqui Levar lá no apanhador E depois trazê-la de volta Fico esperando Ela, aguarda ela lá Vai atender os clientes dela Já é uma cliente minha, hein Então A volta pra Gramado Cancelemos, né Por enquanto Quando eu voltar De repente eu vou ver se pega algum voo ali Pra fazer agora Ou Bento Gonçalves Garibaldes A região mais perto Pelo menos a meta de hoje já foi batida Graças a Deus Bom, galera Chegamos Chegamos Onde é que nós chegamos? Tentar mostrar pra vocês Vou mostrar com o vídeo fechado Mas Nem sei se a gente pode filmar aqui ou não Ixi, Maria Vixe, não Olha só O que que tá escrito ali? Penitenciária Regional do Caxias do Sul Olha só Ela começa lá Que ela aponta E vem E vai até lá atrás Que é a entrada Principal Ali em cima Os guris estão fazendo um servicinho Básico ali, né Pra arrumar A mão de obra é feita pelos próprios Detentos O que eu acho que Pra modo de ver Não sei se é certo ou errado Mas eu acho que é errado Mas Se o pessoal recebe verbo do estado, né Poderia contratar uma equipe profissional E fazer a engrenagem girar Lá no fundo, lá Naquelas pinheiras, lá É a B116 Aqui pra frente é o interior aqui Desse outro lado aqui, ó É todo um mato É todo um mato aqui, ó Tem uma lagoazinha aqui, o mato Vamos esperar então A cliente voltar Do Do atendimento dela ali Foi atender um cliente Dos 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 mimosos ali Assim que ela terminar A gente já Parte de volta pra Caxias Então tá, galera Olha só Já são 10 horas e 40 minutos Deu uma paradinha ali Conversava com o brother ali O Elton Conversamos com algumas coisas ali Desenrolemos Trabalhei Fiz algumas coisinhas ali na cidade Chegou o voo Então, galera O voo acabou não descendo Não descendo devido ao clima Foi direcionado pro Porto Alegre Chegou 3 ônibus aqui No aeroporto Já tô metendo marcha pra lá, né Metendo marcha Com vontade A ideia é tentar pegar um Bento Um Garibaldi Gramado não tô querendo pegar Porque tem que fazer o desvio lá Então não é o foco Mas se tocar Eu não vou negar, né Vamos fazer aquele preço diferenciado E tentar descer Então bora lá Vamos ver o que acontece Assim que chegar Dou um aviso pra vocês aí O que aconteceu O desenrolar da história Bom, galera Vamos encerrando o vídeo por aí Bingou, bingou, bingou Peguemos umas pra... Peguemos umas Peguemos uma pra Garibaldi Não deu certo ali Não deu pra gravar Mas já tô retornando Indo pra casa Com tudo certinho Graças a Deus Deu tranquilo Fizemos aquela corridinha Por fora Porque pelo preço Do aplicativo Fica um pouco complicado De a gente ir e voltar Batendo lata Então a gente já cobra A ideia a volta Deu tudo certo Lembrando que Fiz pouco aplicativo aí Mas deu pra mostrar Um pouco pra vocês aí Deu mais certo as viagens Deu encaixou aí Duas viagens seguidas Então isso aí Já ajuda aí No faturamento Tá certo Não te esquece De se inscrever no canal Deixa aquele like maroto Isso ajuda muito aí Pro canal Deixa aquele comentário Se você tá gostando Se não tá gostando E meu, muito obrigado Pra quem tá vindo aí Quem me chama no feedback Entra lá no Instagram Vou deixar em algum lugar Aqui no Instagram Se tu tem um contato Mais direto comigo Beleza? Fui, valeu Até um próximo vídeo